É o LP, é o LP A morte é só uma porta de passagem A gente se encontra do outro lado, meu pai Morador de Aleandra, servidor do estado 26 anos de polícia e foi executado Sargento Lucimário, estado da Paraíba Ser policial era a razão da sua vida Seis filhos e um neto que nem sequer conheceu A força nacional, esse homem pertenceu Em uma emboscada, tiraram a sua vida O tempo passa e a ferida não cicatriza Três dias sumido, imagina a agonia De não ver ele voltando, esperando todo dia Oração e oração e a notícia chegou O Sargento Lucimário, alguém executou Colete furado e mais um se vai E sob seu caixão muitas lágrimas caem Meus sentimentos, a família do parceiro A corporação perdeu mais um guerreiro Colete furado e mais um se vai E sob seu caixão muitas lágrimas caem Meus sentimentos, a família do parceiro A corporação perdeu mais um guerreiro Não sei até quando isso vai acontecer Policiais honestos sendo pago pra morrer O sistema é foda e quem não é corrompido É eliminado, é visto como um perigo Vidas tiradas, sonhos interrompidos E a continuação vem pelos filhos Que quer dar continuidade onde o pai parou O combustível pra seguir, com certeza é a dor De ver o pai deitado num quadrado de madeira Com os olhos fechados, não é brincadeira Ter que falar adeus, eu nunca mais vou te ver Vai em paz meu pai, aqui represento você Colete furado e mais um se vai E sob seu caixão muitas lágrimas caem Meus sentimentos, a família do parceiro A corporação perdeu mais um guerreiro Colete furado e mais um se vai E sob seu caixão muitas lágrimas caem Meus sentimentos, a família do parceiro A corporação perdeu mais um guerreiro Essa é uma homenagem ao sargento Lucimário Servidor do Estado da Paraíba Sargento da Polícia Militar Que em várias missões pertenceu à Força Nacional do Estado Uma homenagem de seu filho Elivelton Ferreira E a todos os demais familiares É o LP É o LP É o LP Colete furado e mais um se vai E sob seu caixão muitas lágrimas caem Meus sentimentos, a família do parceiro A corporação perde mais um guerreiro